Abrimos esse bloco falando que a Comissão de Educação e Cultura da Alesp deu aval, ou seja, aprovou uma série de projetos de lei e iniciativas parlamentares. Agora, essas propostas vão seguir em tramitação aqui dentro mesmo no Parlamento Paulista. Acompanhe. Parlamentares da Comissão de Educação e Cultura da Alesp aprovaram 14 projetos de lei na última reunião. A presidente da comissão, deputada professora Bebel do PT, teve dois projetos aprovados. Um deles institui o programa de mediação escolar em unidades estaduais e o outro determina que a Secretaria de Educação busque pelos alunos que abandonaram a escola ou estão fora da sala de aula. Além das propostas aprovadas, a presidente da comissão também teve uma moção conclusiva aprovada. O texto apoia a instalação de uma universidade federal em Piracicaba. É um prédio, hoje, ele entrou em falência, a União não vai gastar nada. Por quê? Porque a Universidade Metodista, a Igreja Metodista deve para a União. O que vai acontecer, na verdade, é uma compensação daquela dívida. Seria, tipo, melhor do que ter uma pedra fundamental para uma universidade é você salvar um patrimônio, né? Acho que vai cumprir um papel importantíssimo ali na região metropolitana, porque Piracicaba é sede de região metropolitana, tem 22 municípios, mais de 1 milhão e 500 mil pessoas congregam e moram nesse município. E a gente tem um levantamento que 50 mil estudantes saem do ensino médio. Antes tinha a Unimep. Ah, mas era paga. Mas ela tinha um papel social. Hoje, nem isso. Outro texto aprovado pela Comissão de Educação e Cultura foi o projeto de lei que cria o Programa de Reforço Escolar para Alunos da Rede Pública Estadual, de autoria dos deputados Lucas Bovi, do PL, e Guto Zacarias, do União Brasil. Um programa muito importante. A gente sabe do déficit de educação que o Brasil todo tem, mas que o Estado de São Paulo, mesmo sendo a unidade federativa mais rica do Brasil, ainda assim tem problemas na nossa educação. E com o programa de reforço escolar, com certeza, a gente vai diminuir os problemas que a gente tem na educação. Agora, a expectativa de tramitação é que vá o mais rápido possível para o plenário, que a gente aprove, que seja sancionado pelo governador e que, finalmente, os estudantes paulistas tenham a educação que é de direito. O Plano Estadual de Convivência Ética e Democrática nas escolas estaduais é objeto do projeto do deputado Simão Pedro, do PT, que também passou pela Comissão de Educação. Quando estourou aquela onda de violência em algumas escolas aqui no Estado de São Paulo, é um fenômeno novo no Brasil, de alunos se armarem, entrarem nas suas escolas e atacar um professor, seus colegas, inclusive levando à morte de muitos. Mas eu achei que a solução não é colocar policial armado dentro da escola, não é colocar detector de metal na porta da escola, é criar um plano de convivência ética e democrática instituído em cada escola sobre orientação da secretaria para que nós possamos prevenir esse problema. Como? Criando um plano para identificar problemas, para buscar soluções, antes de que aconteça a tragédia.